Vamos falar da previsão do tempo que se confirmou, concretizou, os três dias da onda quente, né, de calor excessivo para Mato Grosso do Sul e olha que essa onda de calor também atingiu outros estados. Mas vamos falar aqui de Três Lagoas, tá? De acordo com a previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, para esta quinta-feira é de tempo estável, com sol, variação de nebulosidade. Inclusive hoje de manhã, quando eu cheguei aqui nos estúdios, por volta das 5 horas e 10 minutos, garoou, você acredita? Caiu uma garoa no início da manhã aqui em Três Lagoas. Mas eu quero chamar a sua atenção, é para ontem à tarde, quarta-feira, Três Lagoas registrou 38,7 graus. Exatamente, 38,7 graus. A sensação térmica, meu povo, 42,6 graus Celsius. Já pensou? Que coisa, hein? Ligaram o forno e deixaram aí ligado. Meu Deus do céu! A umidade relativa do ar foi de 14%. Por isso que a gente sempre está orientando vocês, o alerta e os cuidados com a saúde. Beber muita água, usar filtro solar, evitar a exposição ao sol, principalmente neste horário, das 10 da manhã até as 16 horas, porque o índice da umidade é muito baixo e o calor é excessivo. A segunda cidade que registrou maior temperatura também ontem foi Paranaíba, com 38,5, sensação de 42 graus. Água clara, 37,9 graus Celsius, com sensação térmica de 41,7. Vamos abrir a janela aqui do TVC agora para saber aí como as imagens, né? Logo cedo aqui em... Aí, ó. Hoje pela manhã parecia estar meio nublado, aí céu entre nuvens, o sol estava ali tentando sair nuvens. Como eu disse, garoou logo cedo, mas isso aí já mudou no decorrer do dia. O céu está aberto. Uma ventania, minha amiga, você que está limpando a tua casa, pode fechar a janela, porque o vento está soprando forte. E aí vem aquela poeira, vem para sujar toda a sua varanda. Se deixou a porta de casa aberta, vem aquela poeira que deixou toda a sua sala de poeira, né? Roupa, nem pensar em estender hoje, hein? Pelo menos agora de manhã, nesse vendaval, ia sujar tudo a roupa de novamente. Espera a tarde, no finalzinho da tarde, aí você pode estender para deixar seco para o dia de amanhã. Imagens belíssimas do nosso repórter cinematográfico Max, né? Que fez hoje de manhã. E olha, está ele, hein? Está ele com força total, o astro rei, o sol. Hoje, a previsão também é de calor aqui para Três Lagos. Nesse exato momento, acabei de ver meu aplicativo, 32 graus. 32 graus. A máxima pode chegar aos 36, 37. Mas do jeito que está indo, meu amigo, vai bater de novo, 38, como fez ontem aqui em Três Lagos. Vamos saber, então, como fica amanhã. Porque amanhã, né? É amanhã, sexta-feira, que o pico acontece em Mato Grosso do Sul, das altas temperaturas dessa onda de calor que está atingindo todo o território nacional. Três Lagos, olha aquele aqui, o desenho do sol, né? Já mostra que será dia de céu aberto. Forte onda de calor. A mínima será de 22 graus. Mínima de 22 graus. E a máxima, 37 graus. É uma previsão, né, gente? É a previsão. Assim como estão prevendo, 36, foi previsto 36 ontem, bateu 38. Hoje, a previsão também é dos 36 para 37. Vai ultrapassar isso aqui. Vai ter o pico de calor. Com certeza vai ir amanhã, 37 graus. Em Brasilândia, mínima de 21, máxima de 36. Água clara, mínima de 20, máxima de 35 graus. Virando a página, aparecido tabuado, todas essas cidades, céu limpo, hein? Céu limpo, sem previsão de chuva. 21 graus é a mínima e a máxima de 36 graus. Paranaíba, 22, máxima de 37 graus. E Inocência, fazendo aí 20 graus de mínima e a máxima de 36 graus. E eu já continuo ainda falando sobre a previsão do tempo, porque tem uma mudança prevista para esse tempo a partir de sábado, quando chega uma frente fria em Mato Grosso do Sul, trazendo chuva. E aí, meu amigo, minha amiga, isso. Pode tirar o casaco do guarda-roupa, porque as temperaturas vão, ó, despencar. 14 graus a mínima para segunda-feira. Essa oscilação, né, essa amplitude térmica de 38 para 14, haja saúde para suportar. Não é mesmo? Uma vitamina C ajuda, não é mesmo? Uma alimentação saudável também. E, claro, se hidratar aí durante o dia. Cuidado com os idosos e com as crianças. Você também, tá, chuchu? O que tem de gente gripada aí por causa dessa oscilação? Ar-condicionado, calor. Ar-condicionado, calor. Então, cuida da saúde, porque nesses últimos dias de agosto, temos aí essa amplitude térmica. Esses três dias de calor intenso, na semana que vem, uma frente fria, conforme a previsão do tempo, vem se aproximando, vai se aproximar de Mato Grosso do Sul e vai mudar o tempo no final de semana, inclusive trazendo chuva para nós no domingo. Tchau.